Vamos resolver de uma vez por todas o chuveiro pingando? Uma simples borrachinha pode resolver o seu problema de chuveiro pingando, que está aqui no registro. Acompanhe aí. Vamos resolver isso aqui. Fechar o registro geral. Fechou o registro geral. Vamos abrir agora as canópolas aqui. Chave, fenda ou phillips. Soltar o parafuso. Um arricard. Soltar essa pecinha aqui. Agora você vai ver. Você pode usar uma chave estrela ou chave de boca com o número que bate aí. Aqui, 17 não deu. 16. 16 aqui deu. Mas você pode tentar também com o alicate. Com o alicate de pressão. Com o alicate de bomba, também tá? Alicate de bico de papagaio. Também tá. Até já soltou. Não precisa usar esse. Certificos que tá fechado. Fechado. Vamos soltar essa peça. Corinho. Tem mais aqui, ó. Vestígio dela. É perto do corinho, tá? Isso aqui, ó. Você olha aqui dentro, vê se não ficou nada. Não tem nada aqui, ó. Então, o que agora você vai fazer? Você vai correr uma rola de depósito, uma casa de hidráulica. Vamos trocar o vedante do registro. Esse vedante, esse aqui exclusivamente é 3 quartos. Deixa eu pegar um paninho aqui, pra dar uma limpada. Vou até sair muito aqui. Então, você dá uma limpadinha. Tá? Deixa eu pegar um pano aqui. Vamos lá, peraí. Olha, gente. Então, aqui. Passar o paninho aqui. Beleza. Então, você vai correr num depósito, ou caso de hidráulica. Que eu já tenho, tá? Você pode se preparar antes também. Pode ser que você queira correr antes no depósito, só. Antes de abrir. Antes de abrir. Mas se você tirar e já ver. Você pode recolocar aí, correndo depois. Então, esse aqui. Esse é 3 quartos, tá? Porque existe o de meia menor que esse. Tá bom? Então, às vezes, uma simples borrachinha resolve o seu problema de chuveiro pingando, tá? Ó, se eu pago um pouquinho de vaselina aqui, ó. Pode ser até detergente, tá? Aí, vamos encaixar aqui, ó. Ó, beleza. Encaixou. Ó, o mecanismo dele tá ótimo, tá? Ó, o mecanismo tá ótimo. Não precisa trocar mais nada aqui. Então, muitas das vezes, só a troca dessa borrachinha já resolve o seu problema de chuveiro pingando. Vamos lá recolocar. Ó, esse registro, esse registro geral aqui, ó, não fecha 100%, ó. Ó, como a água fica aqui, ó. Então, vamos só recolocar e apertar aqui. Beleza? Pra mim fazer um teste, eu vou pegar só esse aqui. Eu ainda tenho que revisar esse, que eu vou olhar esse aqui também, tá? Vamos ver se tá fechando direitinho. Vamos abrir aqui, vamos ver se fosse só o frio. Vamos ver se tá fechando direitinho. Olha, basicamente, parou. Só um apertinho aqui, de entrada, bem de leve. Ó, show de bola. Então, eu vou fechar aqui, porque eu tenho que verificar, essa aqui é a água quente agora. Beleza, fechou. Então, aqui no meu caso, eu já vou repor aqui. Ai, tem que conferir se não tá vazando aqui também, ó. Se caso, se caso vazar um pouquinho aqui, ó. Tira, tira e passa umas quatro voltinhas de vera rosca e recoloca e aperta, tá? Mas esse aqui não tá vazando, não, ó. Tá de boa. Então, só você recoloca agora o acabamento, tudo de novo igual. Nessa ocasião, já pode até ser com a mão mesmo, ó. Se você sentir que não apertou o tampo, usa o alicate. Recoloca. Coloca o parafuso de volta. E põe a tampinha. Beleza? Vamos olhar. Agora eu vou olhar esse aqui. Já tá seguindo. E põe a tampinha. Será que eu fechei? Ah, fechei. Aqui tem outro registro. Tem que achar o registro de água quente, peraí. Aqui não tá, ó. Peraí. Fechei lá, só que o outro registro não é aqui no banheiro. Olha lá, nova bandeirinha. Só que eu fecho a 100%, é pior ainda, lá. Vamos abrir aqui, ó. Aparentemente, tá bom. Um pouquinho só desestado, por favor. Mas já aqui abriu os dois, já troco os dois, né? E vamos pôr tudo novo. E vamos pôr tudo novo. Beleza? Só recolocar. Não tem nada. Reapertar. Cuidado aí, se for apartamento, é apartamento que é um pouco solto, ó. O próprio registro. Cuidado de apertar, não quebrar o cano aí, tá? Deixa ele abrir o registro geral agora, tá? Enquanto isso, eu já vou pôr aqui. A encofeira e sim tá vazando, né? Não tá de boa. E coloca tudo de volta. Coloca a tampinha. Beleza? Aqui, parou. Beleza? Então, isso aqui foi a troca do vedante do registro. Aqui foi 3 quartos, tá? Então, uma simples troquinha do registro, você já resolve o seu chuveiro pingando. Não é só chuveiro de gás, tá? Pode ser chuveiro elétrico também, normal. Às vezes, porque em muitas casas eu tenho um registro, viu? E a borrachinha desgastou, é só trocar a borrachinha, tá? Então, se você... A borrachinha vai no depósito, vai na casa hidráulica. Pega a borrachinha, se quiser levar o reparo também, tá? Que tem que ver se é 3 quartos ou de meia, beleza? Espero ter ajudado. Deixa o like aqui e se inscreva no canal. Fui!